Pequena nuvem, o tamanho da mão de um homem Esse é o sinal, que a tua chuva vai crescer Eu vejo uma pequena nuvem, o tamanho da mão de um homem Esse é o sinal, que a tua chuva vai crescer Vai chover, vai chover Eu vejo a tua vida Abra as comportas do céu Vai chover, vai chover Abra as comportas do céu Eu vejo uma pequena nuvem, o tamanho da mão de um homem Esse é o sinal, que a tua chuva vai crescer Eu vejo uma pequena nuvem, o tamanho da mão de um homem Aleluia!